A gente tem que ir embora Ai, 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 ai Agora eu fudou Agora eu fudou Agora eu fudou Agora eu fudou Vai Eu acho isso é isso Você não tá viu nada ainda Eu acho que não sei nada É Esse galo aqui já vai fazer Esse galo é o cabelo Eu só digo que esse galo é o cão Eu acho que é essa clacom Ela vem É a cabelo É a cabelo É a cabelo Não dá voltar Caio A cabelo A cabelo A cabelo É a cabelo É a cabelo É a cabelo É a cabelo Tchau, tchau, tchau